Fala aí pessoal, tranquilidade? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês E agora eu tô numa vibe assim, que eu tô quase na reta final desse projeto E eu tô fazendo vídeos mais curtos Eu já fiz vídeos de 5, de 10, de meia hora, de uma hora, nossa que loucura, nunca mais Pra me forçar ali, né? Falar inglês, falar inglês, falar inglês, enfim E agora eu tô fazendo vídeos mais curtos pra ficar mais dinâmico nessa nova fase Talvez depois eu volte a fazer mais longos, mas agora mais curtos Eu tenho aqui mais uma frase que eu extraí daquele maravilhoso podcast do NDJ Pizza E eu tô treinando meu audio technique com essa frase aqui, ó Creative career Eu até coloquei aqui um ícone de Photoshop, desculpe, de Illustrator, que é laranja, né? Adobe Illustrator é um software que eu uso pra trabalhar E aqui tem o ícone do Photoshop, que ele é azul também, que é outro software que eu uso pra trabalhar E aqui eu coloquei creative career, que é a carreira criativa Eu recomendo vocês que escrevam essa frase pra poder fixá-la E aí vocês podem exercitar, por exemplo Creative career in Creative career in Carreira criativa em Então, por exemplo Creative career in Design Creative career in Illustration Design é design, illustration é ilustração Creative career in Music Carreira criativa na música Creative career in Let me see which more Deixa eu ver mais um Creative career in painting Pintor de quadros E vocês podem usar desse jeito Creative career in Vocês botam um in na frente e vocês podem explorar E vocês escrevem isso, sei lá, dez vezes num dia No outro dia, escreve mais dez vezes Creative career in E vai pegando outras coisas In piano Creative career in Guitar Creative career in Sex Creative career E so on E assim, assim, assim Exercita em treino Porque quando vocês precisarem falar vai ser instantâneo Tá certo? Esse aqui é mais um daqueles vídeos da série curta Curto e dinâmico Vou apertar o botão e mudar minha voz magicamente para inglês agora Olá, amigos Esse é o Marcos, uma vez mais uma vez em outro vídeo, como vocês sabem E para esse vídeo eu trouxe aqui Another phrase from that podcast that I told you I'm extending a lot, you know Existibly, massively Insistently To get the point, you know To exercise myself in that way of audio technique And this phrase for today's vlog is creative career I was explaining Portuguese This icon, Adobe Illustrator This is another icon, Adobe Photoshop And creative career in my case Sorry Creative career in my case is To design stuff To build up apps To build up websites You know To craft wireframes Wireflows Prototypes And things like that So My creative career in design But I was explaining that You can use just like that Creative career in You have to put in front of career in And then you may use like that Creative career in painting Creative career in playing music Creative career in Let me see a bit more Illustrating creative career in art And so forth Take this phrase and repeat that every single day 10 times a day, you know Every day for one week, two weeks, three weeks And then at the end Your English, your writing, your speaking Will be much more better than it was before This video is over because it's really short As I told you My name is Marcus It's a pleasure to meet you And I hope to see you in the next one Bye-bye Bye-bye